Aê galera, tudo bem com vocês? E você meu amigo e minha amiga também, o Presto Barba seu tá acabado, feio igual o meu, né, a sua gilete, o seu aparelhinho que você faz a barba aí, então eu vou te dar uma dica, eu vou pelo menos tentar fazer voltar a funcionar essa lâmina aqui, legal? Você tá no canal aí da Curiosidades Brasileiras, aí do Fabinho Aventuras, e tô com a minha visita ilustre aqui do meu primo Fernando, né? Fernando, dá um alô pra galera aí. Oi gente, sou do Piauí, da cidade do Cambriquim, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pra toda a minha família, e também dar os parabéns pra minha querida Cândido Buriti, que fez 83 anos quarta-feira, parabéns minha Cândido Buriti. É nóis, e vocês tão vendo que o primo tá nervoso, já tá até balançando a mesa aqui, ó, tá tremendo a câmera, primo, não faz isso não, é nóis. Pessoal, eu tô aqui com uma lixa e tô com uma buchinha, eu vi um vídeo nas redes sociais, que o rapaz lá, ele fez voltar a funcionar, né? E o meu primo, ele tem cara de espelho. Você, moças, moças solteiras, ó, não, mas ele é casado, viu? Meninas, fala aí, o primo tem cara de espelho? Tá brilhando, né? Pelo menos na câmera. Então, em vez de eu ficar usando o espelho pra mim ver se vai funcionar, eu fazer voltar a funcionar as lâmina, ele vai olhar, ele vai ser sincero. Eu falei, primo, você tem que ser sincero pra quem tá assistindo, se funciona ou não aqui o aparelho de fazer barba, né? O primeiro teste aqui, eu vou ver, vou usar os dois, né? Ó, pra você achar que eu não vou boicotar, eu só vou fazer o teste de nenhum aparelho. Esse outro aqui vai ficar fora aqui do vídeo. Então, vai ser só com esse, ó. Tá cortando, primo? Olha. Tá não. Não está. Não, ó, no momento que é feio, primo. Tá cortando ou não? Tá não. Não, não tá cortando pouco. Não, tá cortando pouco, né, mano? É pouco. Pouco. Tipo cego. Tipo cego. É igual a palavra. A ideia aqui é fazer vídeo de entretenimento, fazer você sorrir e também conteúdo, né? Porque vai que funciona, vai que dá certo. Então, assiste o vídeo até o final que eu já vou fazer o teste. Primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que pegar essa lâmina aqui e usa o estilete e dá uma limpada aqui pra tirar o excesso aqui do pelo, né? Eu não sei se as meninas, as mulheres se depilam, né? E os homens fazem a barba, então tem que tirar esse excesso aqui. Se funcionar, a gente vai economizar muita grana, né? É porque tá caro, né? Tem que economizar. A gente só tem que guardar dinheiro pro churrasco no final do ano. É. Passear. E aí sim, aí a gente guarda. É. Ó, primo. Já tirei um pouco. Dá uma olhada aí. Tira um pouquinho. Tiro. Né? E eu como um bom brasileiro, eu não sei se vou ser igual eu, mas eu tenho o costume de ficar batendo no azulejo do banheiro lá. Só que aqui eu vou bater na mesa. Ó. Saiu um pouco. Né? Se você tiver uma VAP da hora fácil, passa a VAP. Passa a VAP. Aí o que que você precisa de uma puxa? Né? Essa aqui é zerada. É. O vídeo que eu assisti, é... Ele fazia assim, ó. Ó. Vou até contar quantas vezes. Depois vou fazer o teste. Ó. Já fiz uma. Uma. Ó. Duas. Três. Ó. Fiz vinte vezes, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é passar a lâmina no sentido contrário nessa bochina, né? Essa aqui tem tipo uma lixa, né? Essa aqui, você encontra fácil nos mercados aí. É. É. Buxinha amarela aqui com a parte da... Pra arear aqui as panelas. E... Fiz vinte vezes aqui o procedimento, né? É. Eu já vou fazer um teste porque conforme eu faço, eu vou fazer a barba aqui, eu vou sentir se tá dando certo ou não. Certo, Guilherme? Certo, Guilherme. Ah. Ó. O vídeo aqui é o Viva Cores. E eu não sei se funciona. Se não funcionar, pelo menos você dê um pouco de risada aí. Entendeu? Né? E agora se... Se der certo, se der certo aí, você vai me dar um like. Você vai me dar um like, você vai compartilhar esse vídeo, vai se inscrever, né? Ó, eu dei uma olhadinha aqui, vou fazer o teste. Ixi, rapaz. O que você acha? Pra mim, acho que ficou pior. Não, não tá funcionando não. Não, não. Ô, como ele tá tirando? Esse aí não tá saindo nada. Não. Não tá funcionando. Rapaz. Ó, vou passar mais 20 vezes. Por isso que o vídeo do Fabinho é curiosidade verdadeira. Porque eu assisti o vídeo e no vídeo o rapaz jurou que deu certo. Mas não tá dando certo aqui. Não tá dando certo. Ô, primo. Eu vou pedir pra você filmar aqui a mesa. Pra mim forçar mais aqui. Se eu passo assim, aí ele vai usar o corte da lama. Então não seria o jeito certo. Certo, sério? Pra molar. Seria esse. E caso realmente a gente tenha conclusado uma função, eu vou tentar na lixa. É, gente. A gente precisa economizar, né? E aí, primo? Nada. Ó. Essa lixa aqui é uma lixa, número 100, lixa ferro. Que verdade. Antes de eu fazer esse vídeo, eu tinha certeza, aliás, eu acreditei muito que ia dar certo. Ia ser um vídeo incrível, né? Mas que coisa, né? Tá vendo? Por isso que a gente pode acreditar em tudo que a gente vê na televisão. Televisão não, no YouTube. Não, no YouTube. E aí? Isso. Não vai. Não dá certo. Pô. Pô. Tá aí. Não deu certo. Não deu certo. Não tente fazer em casa, porque aqui tá comprovado. É. Não dá certo. É. Agora pra... Vou fazer o que com essa água? É. Agora você bebe, primo. Bebe aí. Aí fugiu. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau.